Fátima, você hoje, você tem o seu salão de cabeleireiro já na cidade e hoje você está aí colaborando com a Feira da Cidadania. O que está sendo para você fazer esse tipo de trabalho? Para mim é muito gratificante. Todos os anos eu participo dessa feira, então quanto mais eu participar, para mim é melhor. É muito gratificante você poder ajudar alguém, você ajudando alguém, com certeza você vai ser ajudado. Bom, para mim é uma oportunidade que nós temos de ajudar o próximo e eu tenho uma coisa comigo, que o que você planta, você colhe. Se você planta, ajuda, você vai colher mais tarde. E é o amor, né? É o amor às pessoas, amor às vidas. Porque hoje é difícil você encontrar pessoas que querem fazer um trabalho voluntário. As pessoas não ligam mais para isso. A soberba hoje, o egoísmo, subiu muito. E para mim é muito, muito bom ajudar as pessoas porque hoje eu ajudo, mas amanhã eu vou ser ajudada do meu amigo. Pensando a doar um pouco de si para aqueles que necessitam, eu acho um trabalho importante, né? Porque tem muita gente carente que não tem condições, talvez, de visitar um salão por falta de condições financeiras. E a gente vem fazer esse trabalho para que as pessoas se beneficiem disso. O que significa esse trabalho que é feito pela Feira da Cidadania? Ah, para mim é como ela mesma dizia. É gratificante participar de um evento desse porque, como tem gente que não tem tempo, tudo, aproveita, né? O espaço livre, fim de semana, participa dos eventos aí, conhece as coisas e participa dos conhecimentos que tem. Não, não. Todas as feiras eu venho.